Olá, bom dia! Boa tarde, gente! Tudo bem? Vamos cantar uma música? Vamos cantar uma musiquinha bem legal hoje, de folclore. Vamos, pessoal. Da sereia, que é assim, ó. Como pode a sereinha viver dentro d'água fria? Como pode a sereinha viver dentro d'água fria? Ela é tão engraçadinha, ela é tão engraçadinha. Pisco o olho, abando o rabo e manda um beijo para mim. Pisco o olho, abando o rabo e manda um beijo para mim. Ai, que música legal. Da sereia, eu gosto de sereia também. E hoje, Tia Solange, nós vamos estar falando sobre o mesmo sentido e sentido contrário. Vamos aprender essa noção. Olha só o que nós temos aqui. Isso aí. Esses aí são objetos, são artesanato do folclore. Olha só! É, nós temos aqui pote de barro, boneca de louça, são bonequinhos de madeira. E aqui é o umbameu boi. Então, agora vamos observar se eles estão no mesmo sentido ou no sentido contrário. Vamos ver? Aqui, eles estão virados para o mesmo lado? Acho que não. Olha a asinha dele. Está de lado e está do outro. Esse está virado para cá e esse para cá. A asinha está lá e a asinha para lá. Então, eles estão no sentido contrário. Então, nós temos aqui também as bonecas de louça. Elas também não estão na mesma direção. Não, uma está para um lado e a outra para o outro. Elas estão no sentido contrário. E aqui? Estatuzinho de madeira. Eles estão na mesma direção. Eles estão na mesma direção. Que legal. E o bumba, meu boi, também está indo no mesmo sentido. Está indo no mesmo sentido. Eles estão indo tudo para ali. Está no mesmo lugar. Aqui não. Aí em cima está no contrário. Isso aí. Aqui também. Ela está indo para lá e essa aqui está virada para lá. Esse aqui, virado para cá e esse para cá. Eles aqui embaixo estão no mesmo sentido. Então, sentido contrário, sentido contrário, mesmo sentido. Mesmo sentido. Mesmo sentido. Viu? Muito fácil, né? Ó, que legal. Então, agora também, tia Somos, nós vamos revisar a noção que nós tivemos ontem das quantinhas. Ah, da adição, de somar, de somar. Vamos brincar, vamos brincar, revisar. Olha o que eu trouxe aqui, ó. Olha a caixa da soma. A caixa da soma. Não podemos esquecer. Do sinalzinho. Do sinalzinho demais. Ele está aqui, ó. Pequenininho, mas olha o grandão. Olha. Para vocês, ó. Ele que faz aí a sominha de tudo. Ah, tia Carly, então para usar aqui nós temos que botar umas bolinhas. Ah, eu tenho aqui, olha. Cheio de bolinhas, olha. Que legal. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro os números. Ah, eu vou botar aqui o número 2. 2, mais o 1. 1. Então, vamos começar. Vamos pegar a ajudinha ali das bolinhas. Vamos lá. Pegar 2 bolinhas. Se aqui é o 2, vamos colocar 1, 2. 2. Aqui é o 1, 1. Agora, vamos ver. Vamos ver a soma. A soma, qual foi o resultado? 1, 2, 3. 3. O resultado? 3. 3. Então, 2, mais 1, é igual a 3. Vamos fazer mais uma vez? Mais uma vez, tia Carla. Mais uma brincadeira. Agora, tia Carla vai escolher o número. Espera aí, que eu vou escolher. Eu vou querer 4. 4? Boa escolha. Mais um... Vou botar aqui. Será que eu estou botando certo? É que eu não estou conseguindo ver. Tia Solange, acerta para mim aí o númerozinho. Não está certo. Agora foi. 4, mais 2. Agora eu vou colocar as bolinhas. Isso. Vamos lá. Vamos lá. O lado de cá é 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pulou a bolinha. 4. E mais agora 2. 1 e 2. Agora vamos ver o resultado. Vamos lá. Quanto que deu 4, mais 2? Vai colocando aqui, tia Carla. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4, mais 2, é igual a 6. Olha, que legal. Dá para você fazer isso. Isso aí, né? Dá para fazer em casa. É uma caixinha de sapato. Brincar e aprender. Mas na soma aí. Agora vamos para as nossas atividades. Vamos lá, tia Carla. Senão eu vou ficar aqui o tempo todo só brincando. Pegando o livrinho de matemática, na página 87. Ó, mesmo sentido, sentido contrário. Ah, o que a gente aprendeu agora. Isso. Pinte o animal que está na direção contrária a dos outros animais. Ó, vamos observar. Tem a galinha. A galinha está virada para lá. O papagaio também. O gato também. Agora o peixe está na direção contrária. Contrária, né? Então eu vou no mesmo sentido. O que eu vou fazer? Vou pintar o peixe. Depois vamos para a página 88. Olha a página 88. Ó, vamos lá. Todos vão à piscina, mas uma criança resolveu voltar. Circule a criança que está no sentido contrário ao da piscina. Ó, é esta? Não, esta está indo para a piscina. É esta? Não, esta está indo para a piscina. Também. Esta também. E esta aqui está indo para a piscina? Não. Não, foi embora. Ela está indo no sentido contrário. Então eu vou circular. Circular ela aqui. Depois que eu circulei, vamos ó, veja a placa. As crianças querem ir ao parque. Marque um X nas crianças que estão indo no mesmo sentido indicado pela seta. Olha a seta aqui. Ó, tem uma setinha. Que leva ao parque. Nós vamos fazer o que com essas crianças? Marcar um X. Um X. As que estão indo para o parque. E vou pintar as que estão no sentido contrário. As que estão no sentido contrário. Isso. Eu vou fazer um X nas crianças que estão indo para o parque. E vou pintar as que estão indo no sentido contrário do parque. Tá bom? Isso. Agora, agora vamos para a folhinha. Folhinha de matemática. A pontinha de adição. Vamos somar. Vamos lá. Vamos somar. O que vocês vão fazer? Vamos começar a contar que tem sorvetes. Olha, vamos contar. Um, dois sorvetes. Mais. Mais um, dois, três sorvetes. Vamos contar tudo agora? Vamos somar, juntar. Um, dois, três, quatro, cinco sorvetes. Aí vai colocar no quadradinho cinco aqui dentro do quadradinho. E agora, mais uma vez. Aqui embaixo. Aqui agora são docinhos. Então tem um, dois, três docinhos. Mais. Mais. Olha o sinalzinho de mais. Um, dois, três, quatro docinhos. Agora vamos juntar. Vamos somar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete docinhos. E aí vai colocar aqui, ó, no quadradinho número sete. E aqui embaixo vai fazer a mesma coisa. Não vou falar pra não contar. Porque senão vocês vão... Vai ficar muito fácil. Vai ficar, ó. São espertinhos. Tá bom, gente? Vocês são espertinhos. Arrasinho. Não esqueça do nome, gente. Isso é. Botou o nome na castilha, hein? Isso aí. Não esqueça. Beijinhos. Tchau, gente.